Uma solenidade simples, ao mesmo tempo grandiosa. No pequeno jardim, frente à sede do Conselho Regional de Medicina de Goiás, foi inaugurado o memorial em homenagem aos 19 médicos goianos que morreram vítimas da Covid-19. O mármore preto representa o luto e carrega o nome de cada médico que se dedicou à carreira. Gratidão por eles levantarem, enfrentarem, perderem, mas deixarem o legado para que a gente continue enfrentando essa doença e outras doenças em geral. Para evitar aglomeração, a cerimônia teve que ser online e com transmissão ao vivo pelas redes sociais. O governador Ronaldo Caiado também se fez presente durante a live e se solidarizou aos familiares, destacando o mérito de cada profissional durante o enfrentamento ao coronavírus. Essa homenagem, ela terá um significado de gratidão, de reconhecimento, de homenagem a colegas e colegas que tombaram, perderam suas vidas no exercício da medicina, cumprindo seu juramento de hipócrates e fazendo com que ali tivesse sempre a disposição para poder atender todos que lá chegaram, em todas essas regiões do estado de Goiás. Participaram também representantes de várias entidades médicas. E nós temos que lembrar que nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar preocupados, temos que continuar de máscara, igual todos vocês aí estão, e orientar a população que, apesar da queda que a gente parece estar havendo, a batalha não acabou. Ela só recuou um pouquinho. Além do monumento, os familiares dos médicos homenageados receberão um diploma e também um troféu, que é a réplica da placa. Um gesto de carinho pelo reconhecimento de toda a dedicação desses profissionais em prol da medicina. Como o momento da pandemia ainda é delicado, as entregas serão feitas nas próximas semanas. Serão duas famílias por dia durante uma cerimônia virtual. Elas virão ao conselho, receberão esse nosso abraço à distância e a nossa homenagem a esses colegas que não estão mais conosco. O memorial está aberto à visitação e também marca as comemorações do Dia do Médico, celebrado no próximo dia 18 de outubro. Uma data para lembrar que ainda há tantos profissionais que se arriscam para combater a Covid-19. De quase 17 mil médicos no estado, que cuidam da saúde de toda a população. Nós não podemos perder essa vontade que a gente tem de trabalhar. A gente tem que ter gratidão por quê? A gratidão vem porque o médico, ele não se acovarda diante dessa doença. Que é uma doença invisível, uma doença com muitos danos, que ainda não se sabe muito bem o que pode ainda acontecer. E mesmo assim, ele está ali, firme. Gente, sem dúvida alguma que quantas pessoas que perderam a vida por causa da Covid e que merecem ser homenageadas. Quantos profissionais, inclusive? Enfermeiros, bombeiros, né? Quantos? Mas nesse dia, inclusive em que tem a celebração do Dia do Médico, essa homenagem é absolutamente justa. E essas pessoas todas serão sempre lembradas com muito carinho, porque foram pessoas que estiveram na linha de frente, lutando para salvar vidas, mesmo colocando em risco a própria vida. Então, que Deus as tenha e a nossa homenagem a essas pessoas e as famílias, claro, né? 8h08 da manhã. Vamos dar de assunto aqui. Alguns truques facilitam na preparação de alimentos no dia a dia. Frutas e verduras e legumes precisam ser armazenados de forma correta. Quais são esses cuidados, hein? Você confere tudo agora no quadro Dicas de Casa.